Eu quero, 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 eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero! Vamos lá! Um por favor. Não tome a noite sentindo aqui em nada, e os vai lá e por favor. Um por favor, por favor. Para alhecer a ser o Mar de autor do país. Daniel. Por favor. Bom, o Lollel nunca foi cantar, mas como ele tinha uns cojones que te paga... Vamos a cantar este canto em segundo! Lollel improviso também! cznie, velho! Mãe de Fernando, talvez vá pedirre e namar... A senhora, 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 senhora. A senhora, 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 senhora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL